Vem, vem, vem dançar com a gente Vem, vem, vem dançar com a gente Aqui na nossa terra todo mundo é diferente Aqui na nossa terra todo mundo é diferente Vem, vem, vem dançar com a gente Vem, vem, vem dançar conosco Aqui na nossa turma todo mundo bate o osso Aqui na nossa turma todo mundo bate o osso Vem, vem, vem dançar com a gente Vem, vem, vem dançar comigo Aqui na nossa casa todo mundo é seu amigo Aqui na nossa casa todo mundo é seu amigo Vem, vem, vem dançar com a gente Vem, vem, vem que é brincadeira Aqui na nossa escola todo mundo é uma caveira Aqui na nossa escola todo mundo é uma caveira Ah, uh, 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 a, uh Uh, u, uh, u, 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 a, e, o Uh, 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 uh U A E I O U U U U U U U U A E I O U 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 O Gato Preto 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 Bruxa feia Bruxa feia Feita da tinta que borrou Bruxa feia Feita da flor que murchou Bruxa feia Feita da luz que apagou Bruxa feia Feita da roupa que amassou Bruxa, vê se não amola mais Bruxa, deixa a criança em paz Bruxa, vê se não amola mais Bruxa, deixa a criança em paz Bruxa, bruxa, bruxa Criançada, vamos ver quem sabe fazer uma careta bem feia agora Careta feia Careta bonita Careta 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 Criancinhas têm mania de assustar a gente com careta Eu não gosto nem de olhar pra essa menina que ela faz careta Eu tenho surto e suspiro assustado só de ver careta Esse moleque metido me mexe muito medo com careta 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 Você parece um vampiro perigoso com essa careta Careta Esse menino bonitinho tá horrível com essa careta Esse moleque até parece uma meleca quando faz careta Careta Que horror essa menina ela cisma em fazer careta 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 Criancinhas têm mania de assustar a gente com careta Eu não gosto nem de olhar pra essa menina que ela faz careta Eu tenho surto e suspiro assustado só de ver careta Esse moleque metido me mexe muito medo com careta 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 Outro dia eu tava num sítio de um amigo meu E vi um taquarau assim distante Aí fui andando sozinho Pra chegar mais perto daquele taquarau Eu nunca tinha tido coragem de entrar sozinho dentro de um taquarau Nesse dia eu criei coragem e entrei no taquarau Aí fiquei lá, quietinho Sozinho, na minha Só que de repente, escutei um barulho assim Fiquei um pouquinho assustado, mas Falei, eu acho que foi imaginação minha, né? Só que depois de novo um barulho mais alto Aí eu saí correndo de lá Fui pra junto do meu pessoal Esqueci aquilo, mas agora, quando eu vou dormir Cada vez que lembro chego a estremecer Todo aquele esforço para adormecer Quando minha porta começou a ranger Tinha me avisado o que ia acontecer Pus os cobertores para me esconder E eu nem respirava pra não me mexer Entre os seres finos e compridos parecidos Eu ali todo engolido e com medo de morrer São taquaras, são taquaras Um monte de taquaras Quatrocentas, são taquaras Só tem tronco, não tem cara Só tem tronco, não tem cara Cada vez que lembro tento me vencer Passam pelos quartos ao escurecer Nunca a gente sabe o que elas vão fazer Cada vez que lembro Cada vez que lembro chego a estremecer Nunca a gente sabe o que elas vão fazer São taquaras, são taquaras Não sei quantas mil taquaras Quatrocentas mil taquaras Puts, só tem tronco, não tem cara Não tem cara Cada vez que lembro tento me vencer São taquaras, são taquaras Passam pelos quartos ao escurecer Nunca a gente sabe o que elas vão fazer Pêba, pesca na vaga, é só de bonita Pêba, pesca na vaga, é só de bonita Quando eu vejo aquela casa Com os vidros todos quebrados Eu me sinto muito assustado Porque eu sei, sei que lá dentro Mora um fã Um fã, um fã, um fã Um fã, um fã, um fã, um fã Um fantasma Quem ficar quietinho pode ouvir o fantasma cantar E quem ficar quietinho pode ouvir o fantasma sorrir E quem ficar quietinho pode ouvir o fantasma chorando Um fã, um fã, um fã, um fã, um fã, um fã E quem ficar quietinho pode ouvir o seu berro assustador Quando vejo aquela casa Vem no corpo um frio arrepio Fico quietinho Fico quieto sem dar um rio Um fã, um fã, um fã, um fã, um fã Um fantasma! Um fantasma! Um fantasma! Um fantasma! Um fantasma! O que é isso?